O que você está fazendo, Dani? Limpando a fuga. Está muito suja de tinta. Para, viejosas! E aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui de novo com as únicas que tem para estar nesse canal. É óbvio. Se eu tivesse opção, a gente estava... Na verdade, está até precisando, né? Não, não precisa, não. Estou precisando. Esse aqui é meu emprego. Estou precisando no momento do meu trabalho. Enfim, no vídeo de hoje, a gente veio fazer uma coisa diferente que a gente não faz há muito tempo no canal, só que a gente trouxe de uma forma inovadora. É um challenge. Deixei o pessoal com uma... É um challenge. Não, eu fiquei igual o pessoal, confusa. Confusa, né? Conta para a gente que challenge que é, então. É um challenge, gente, que a gente vai fazer hoje. Chama Eu Nunca. Só que é o Eu Nunca diferente, porque é escolar. É, Eu Nunca assim, porque todo mundo já fez. Já fez Eu Nunca. E a gente pensou, gente, qual o Eu Nunca que o povo não fez ainda? De escola, porque o pessoal esconde os segredos que ele dá do passado. Eu não vou esconder nada, eu estou pronta para falar. Não, é, tá doida. Eu estou pronta para falar como eu era na escola. Você vai contar? Terrível. Então ela já vai dar conta pintada. Não, mas pela primeira vez, gente, ela não falou. Gente, eu não estudei porque meu pai podia falar. É, que é a análise gramática. Gente, vai estudar. Eu estudei. Ai, 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 ai. Mas deixa eu contar. Por que a gente está fazendo esse Eu Nunca aqui hoje? O que vocês estão discutindo no meio da explicação? Desculpa. O que ela falou? Falou que você tirou de zero em todas as provas. Não, eu era da sala da FU depois de um tempo. Ela liguei mentira, eu nunca falei de zero. E eu não tirei zero, não. Deixa eu contar. A gente está fazendo esse Eu Nunca escolar hoje. Porque hoje no Gloob 7 e meia estreia a segunda temporada de Escola de Gênios. Que é aquela série sensacional. Que já está na segunda. Então se você não assistiu a primeira, tu já está perdendo ao tempo. Está atrasado. Ou que todo mundo é gênio. Só que é gente como a gente. E é ai que a gente se encontra com eles. Eu sou sim. Porque gênio a gente não é. Mas a gente é gente. Eu sou sim. Eu sou gênio. Então fala um elemento da tabela periódica aí para a gente. H2O. Isso é uma ligação química. É, isso é uma junção de várias. É. Pergunta outra coisa. Ah, e quem é tipo no Brasil? Pedómas Caval. 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 Deixa eu contar. Caval. Para. Outra coisa. E se você aí quiser dicas para se dar bem na escola. Você que estuda. Você que também já estudou e quer lembrar os tempos bons. A gente fez lá no canal do clube o tutorial de sobrevivência escolar do gênio. Não. E ficou incrível. Ficou incrível. Várias situações que a gente ensinou. Você a sair delas. E para você que também já passou de ter aprendido com a gente. Porque é muito fácil sair com a gente ensinando junto com os gênios. Sim. A gente nasceu, né? Aquelas dicas, né? Eu acho que a gente que está no elenco de escola de gênios. Eu também acho. Eu também sei. Pessoal do clube já vão tratar da gente. Pode até falar com o pessoal do clube aqui do lado, né gente? Quem sabe, né? Que a gente pode fazer parte daquele universo. É... Que a gente pode fazer parte da sala. Gente, eu estou quase toda semana. É uma empalhaçada. Já começou essa pergunta. Nós duas, Ru. Nós duas. Nós tudo? Nós toda vez. Eu tirava até as cadeiras pra fora. Às vezes eu tirava até... Eu tenho que pintar. Mas minha mãe ficou muito feliz quando eu... Um vai pintar o outro. Pinta eu. Então você faz alguma coisa primeiro. Não, não faz o que não. Por que fez isso? Não era fazer isso? É um desenho. É um desenho. Não, não. Mota o pessoal de casa. Não, com muito beijinho. Eu sou muito top. Não sei se é um beijinho. Beijo do cachorro, né? Beijo do vampi. Não, eu vou que eu estou pulmando. Enquanto isso, eu fico com isso. É, a gente tem um paninho. E agora ele serve pra... A gente, pode ser pra isso. Até pra não encostar no meu sofá, né? Né? Tá. Próxima, ó. Eu nunca fui mal numa prova. Deixa eu contar o próximo engraçado pessoal antes da gente responder. Eu tinha com meus amigos... Já tá respondendo. Então já tá. Conta. Eu e meus amigos tentei receber a prova da professora. Ela chamava fulana ciclana, né? A gente combinou assim, gente. Quando você falou lá na frente, você bate palma o tanto que você tirou. Então, cinco. Cinco palmas. E a pessoa vinha batendo palmas. Com a menina que é inteligente. A prova valeu sete. A gente tirou cinco. Nós ficamos preocupados. O pessoal ia três, sabe? Quanto chegou na minha vez? Porque um inteligente chegou cinco. Quanto chegou na minha vez? Eu fiz assim, gente, ó. Era meia palma. Porque eu tinha 0,5 na prova. Eu tinha muita vergonha quando a pessoa tava entregando as provas. Porque meus amigos ficavam como um zurubu em cima da mesa. Ah, mas todo mundo ficou como zurubu na hora da prova. Vocês pegavam a prova assim, aqui da nota. Eu pegava e dobrava. Eu dobrava. Eu ficava assim, amor. Mentirava. Nossa, eu fui bem. Eu fui muito bem. Aí, no próximo ano, pessoal, a gente encontrava na sala, né? Que você ficou no interior. Nunca. Nunca encontrava. Deixa eu fazer em você, ó. Vou fazer assim, ó. O que foi esse? Egito? Batou. Achei mara. Natânia, eu vou fazer. Calma, não que eu não vou fazer. Aqui. Não, mas que sem graça. Eu não fiz nenhuma coisa divertida. Então, pera, deixa eu terminar. Não, mas eu tô fazendo muita coisa. Eu tô sete vezes. Apesar de hoje foi o escorregador, né? O escorregador, né? É o escorregador. Mostra pro pessoal de casa. Ah, tá. Obrigada. Me dá um paninho. E aí, eu tenho que fazer na Fu, né? Faz na Fu. Ah, eu vou fazer em você. Já fiz na boca dele. Ai, que troca. E eu vou fazer em quem, então? Ele que fez errado. Então, eu vou fazer em você. Você que fez errado, eu vou fazer aqui o nariz de gatinho. É pintar uma vez, não é pinte numa chance, não. Você fez escorregador em mim. Ué, mas você pediu, falou, fez pouco, fez mais. Gente, o pessoal de casa já mandou avisar que tá chato. É. Enfim. Três, eu nunca perdi um livro didático. Eu nunca. Nunca. Nunca, senão minha mãe ia acabar com a raça. Minha mãe ia me rasgar. Ia acabar comigo, o livro eu nunca perdi. Gente, eu pedia, eu pegava emprestado, tirava o xerox. Mas eu não fazia um dever. Era uma ótima desculpa. Eu fiz sorpresa de meu livro. Com o lar, eu faço três vezes. Nunca perdi. Depois eu tomava recuperação. Nunca. Você falava, perdi o livro. Perdi o livro. Mas saber que hoje em dia, pelo menos na escola da minha irmã, sabe que eu descobri? Que você, quando não faz dever, você não fez o dever. Aí, você tem uma segunda chance de fazer o dever e ganhar uma estrela? Mas ganha estrela? Estrela! Sabe quando eu era mais bom que eu ganhava? Na primeira, você ganha quanto? 10, pelo menos, né? Não ganha nada. Eu sou obrigada a ser na segunda uma estrela. Sabe como é que eu perdi o livro? A gente comprava uns caninhos, trancava e nunca mais abria. Eu nunca perdi livro, gente. Desculpa. Fiz uma coisa... Eu acho que eu tenho que fazer na rua também, porque ela errou muito. É uma pessoa só do farro, né, Daniela? Se não é, vai pegar farro do quê? Do boi. Da pintura. Por causa disso, você também merece. Ah, não. O que é isso? Sujaram minha roupa. Já vim falando aqui que eu vou sujar de alguém. Nossa, que lasco. Eu nunca fui pra diretoria porque eu fiz bagunça. Sai, lasco. Nove. Eu já volto. Eu nunca fiz cocô na calça. Eu nunca fiz. Quando você era criança, não? Eu já fui pra diretoria tantas vezes. Na calça. Na calça. Se você tiver que estar de calça, às vezes... Eu vou contar pro pessoal de casa que eu já fui pra diretoria tantas e tantas e tantas vezes. E depois o pessoal da diretoria começou a gostar de mim. Mas sabe que eu comecei a virar na diretoria? Eu trouxe uma xícara pra ela da Disney. Deixa eu contar pra vocês o que aconteceu comigo. E ela... Às vezes os coordenadores... Você não tem que ir lá no chefão dos chefões. Aí eles falavam... Vem cá, Dani. Fica aqui nesse cantinho. Posso ficar aqui? Eu ficava bem triste no cantinho. Eles iam quando eu tava triste. Porque eu não gostava de ser triste. Mas se eu te falar... Depois de um tempo a pessoa ficava com dó de tirar a gente de sala. Porque a gente tava tão lascado. Nunca ficava com dó de mim. Uma vez eu chorei. Uma vez eu sempre chorei. Uma vez eu sempre chorei. Uma vez eu sempre chorei. Por favor, por favor, por favor. Ah, igual no vídeo do clube. Eu fiz assim, ó. Por favor, não fala com minha mãe. No amor de Deus. Eu fiz isso mesmo. Mas é sério. Meu pai falava que quando ele ia na reunião as pessoas falavam... A Dani às vezes chora quando a gente vai tirar ela de sala. Ela faz tanto drama que a gente desiste de tirar ela. Porque eu ficava bem triste. Você ia chorar feio? Uhum. Nossa. Como o professor falava... Se eu já era feio na época, imagina chorando. Ai, Jesus. Fala na Dani agora. Não quero. Vem, Dani. Eu fiquei sabendo que a Dani gosta de coisa tipo indiana. Não, tipo, não. Gosto de anéis. Não pode ser anel. Que faz anel? É dips. Eu tinha feito uma maniagem bonita pra vir pra cá hoje. Não sei qual, que a gente não viu ainda não. Tá, foi bonito sim, tá? Ó, eu acho que você agora tem que fazer uma coisa assim em cima do olho, sabe? Uma sombra, alguma coisa assim. Na sobrancelha também, fica meio ruivo. Pois é, só de um lado, né? Já foi. Eu não pintei ninguém, verdade. Usa meu dedo que tá sujo já. Não, é na culpa. Eu nunca esqueci de estudar pra alguma prova. Eu nunca. Cala a boca, não é possível. Eu nunca. Sabe por quê? Eu vou perder esse jogo. Não, vou te contar por quê. Porque se eu tirasse zero... Fake news. Não. Fake news muito grande. Fake news mentira. Gente, eu tava com vocês, tem verdade. Eu só não queria ser pintado. Será que não acontecia comigo assim? Gente, tem todos sim. Eu chegava na sala e aí do lado do pessoal falava prova é hoje. Aí eu ficava assim, quem? Não era eu que ia fazer. Todo mundo tem que pintar, ué. É, ué. A Tami tá abusiva hoje. É, no caso disso você vai ter que fazer também nariz de reina de noel. Ela tá muito abusiva. Tá abusiva. Entrou dentro do meu nariz, mas meleca vai sair roxa agora. Agora eu vou deixar tudo do meu lado. Que nojo. Olha, a Vú tá igual é leão. 6. Eu nunca fui o melhor aluno da sala. Eu já. Eu nunca fui o melhor aluno da sala. Eu nunca fui o melhor aluno da sala. No inglês eu era o melhor aluno da sala. E para manter esse papel. Não, acho que eu ia falar tudo em inglês. Eu era mais estimamina, que era mais inteligente que eu. Gente, eu nunca fui e nunca tive problema com isso. Entendeu? Peraí que eu tô ruim. Eu vou levar tinta na cara, porque eu já fui. Porque você já foi. E a gente não. E ela falou com tanto orgulho dela mesmo. Eu devia ter falado tudo. Agora que eu entendi. Eu fico perdido e eu nunca. Vocês também ficam? Fico. Triste, né? Só por causa disso eu vou escrever uma palavra em inglês pra você. Oh my god. Eu não entendi, gente. Vou escrever. Princess, princess. Vou botar um P de princess então. Eu escrevi princess. Não ia caber, né? Princesa de princeton. É. Sou perfeita. Rainha, rainha. Você tá feia demais, velho. Que você não viu você. Enfim. 7. Gente, eu nunca viajei na maionese durante a aula. Eu já. Todo dia. Óbvio. Todo mundo já viaja na maionese. Todo mundo viaja, gente. Aliás, gente, aproveita e vai fazendo junto com a gente aí. Então coloca aí nos comentários. Um, e vai respondendo pra gente saber se vocês já ou se vocês não. Você não. Eu quero saber também se vocês... Eu amo. Aposto que todo mundo é no mesmo barco que a gente. Eu também acho. Gente, viajar é normal. É, uai. Ainda mais na maionese, que é de graça. A gente tá viajando na matéria. Eu vou fazer agora em você um desenho muito legal. Eu acho que vai valorizar um pouco a sua barba. Vai te deixar muito massa. Chama-se pintura de Picasso. Não deu muito certo, não. Pera aí. Já foi, né? Agora vira aqui, Fouca. Agora eu vou fazer uma da Fouca. Ela tá merecendo. Eu já tô toda pintada, pintando em fogo. Acho que eu vou fazer em cima, assim, de amarelo. Ótimo. E embaixo eu vou deixar a Dani fazer de outra cor. Ai, mentira que eu tenho isso direito. Sei mais. Ela limpou a boca ali, ó. Limpou, não. Ficou mais feia ainda, coitada. Não devia ter feito. Eu tô gostando de abrir outras cor. Você tá estragando tudo, né? Pera, pera aqui, ó. Não, eu acho que não é assim, ó. Duas horas depois. Bem, nossa. Adorei. Linda. Agora é a Dani. Você enfiou o dedo lá. É porque essa tá muito mole, olha. Nossa, que falta de necessidade. Eu nunca achei que ia mal na prova e tirei total. Nunca, né, gente? Eu nunca achei que eu ia mal na prova. E tirou total. Eu nunca, porque tirar total eu achava que eu ia bem. E aí tirava pelo menos um ponto a mais. Qual foi que eu tirei total? Você nunca tirou total? Eu não sei. Poucas vezes. Poucas vezes. Poucas vezes. Poucas vezes. Até porque, gente, tirar total, existe toda aquela coisa ao redor de... Você tem que acessar tudo. Você tem que ser uma pessoa inteligente. Tem que ter todo o domínio da matéria, coisa que muitas vezes as pessoas não têm. Tem. E às vezes o professor passa uma matéria que, gente... Não tem problema, não sabe. E se a gente pegasse a prova e desse para o professor fazer, será que ele iria tirar total? A gente lembrar, existe um barraco na palmas. Fala, então faça aí, pessoal, já que você tá sabedura. Agora, a gente tem um quadro no canal da Tânia muito engraçado que a gente faz prova de outras séries, né? Que terror. Aliás, eu quero fazer de novo depois. É, se você quer esse quadro no meu canal, vá lá no meu canal e vou falar. Vai ficar fazendo merchan aqui no meu, não. Vai comentar lá na sua rede social, se quiser. Ó, vamos lá. Youtube, Daniel. Agora a última. Eu nunca tive um teste surpresa na escola. Eu nunca. Vocês falam, mas isso é muito filme. Eu nunca, porque eu ia fazer muito barato. Isso é muito filme, gente. Gente, se o professor se... Ela não pode. Se avisando da prova. Eu não estudava. Se ele chega e fala. Teste surpresa. Eu falava. Deixa eu cuidar pra você. Ah, não é, mas obrigado. Eu não vou estudar mais, não. Eu acho que isso nem faz sentido. Eu acho que isso nem faz sentido. Eu acho que era o final da minha vida. Vou te pintar. Deixa eu falar com vocês um negócio. Que é o seguinte. Eu acho que nos filmes o pessoal não reclama. Tanto que o professor quando fala teste surpresa. Porque se fosse lá na minha sala. Na minha ver. Ia jogar a cadeira. O fuso. Teste surpresa. Ninguém tá estudando. E aí ele ia mudar de teste. Mas deixa eu falar. O Matheus já me contou que na escola dele tinha teste surpresa. Então ainda bem que nós já estudamos na escola dele. Ainda bem. Mas sabe que a escola dele também tem? Bom, estamos todos reunidos aqui. Para mais um. Desafio. Relâmpago. Tem teste relâmpago. Mas dá pra ver se o pessoal é gênio. Gente, mas sinceramente. Mas o pessoal também é gênio, né? Não, não é só isso. Se eu fosse na escola, a gente ia estar feliz de ter teste relâmpago. Porque tipo, se não é muito fácil. Cheio dos robôs. Cheio dos negócios. E todo mundo lá é gênio. Eu só queria saber um pouquinho. E outras matérias. Eu ia ficar um pouco perdido. Eu ia saber se que se você tivesse lá dentro. É verdade. Sai, né? Se eu tivesse sido convocado, eu ia saber. Sai. Gente, acabou. Vamos ver como é que a gente ficou. Pega aí. Eu não estou acreditando. Eu nunca fui bem no eu nunca. Gente, eu nunca fui bem no eu nunca. Nossa. Esse foi eu. Não, a fuma e velha botou um cavanhaco. Eu estou te sujando a todo instante. Perfeito que você me sujou. Pois é. O cara aqui que quer fazer o negócio aqui em mim, olha. Eu estou mentindo que a noite você toda se suja também. O tempo todo está se sujando. Aqui ó. Mas a blusa é dele. A sua é nova. A minha blusa lava. A minha também. A sua blusa é nova sim. Tá doida? 2014 eu acho. 2014 eu acho. Para, Dani. Nossa, velho. Você é mó invejosa. Vamos tirar uma foto? Que coisa horrível. Gente, então foi isso. Lembrando vocês que hoje estreia a Escola de Gêneros 7h30 no Gloob. Segunda temporada. Não perca para assistir aquela escola incrível de gêneros. Dani, você quer ser um gênio? Eu já sou, mas cada dia eu treino mais para ser uma. É? Então tá bom. Obrigada. E no canal do Gloob também está com várias situações que a gente criou com tutorial sobre a Previdência Escolar. A gente lá, gente. Gente, a gente lá porque ficou demais. Vou deixar alguns links aqui dos que já tiverem saído lá para vocês irem assistir direto e assistir todas essas situações e saber como fugir delas com a gente e os gênios. Acho tão chique de falar a gente e os gênios. Eu nunca achei que eu ia estar perto dos gênios. Eu acho muito chique. Então acho muito chique. Um beijo para vocês. Até mais. Valeu. Valeu. Valeu.